Oi, meus queridos, tudo bem? Mariana Burato por aqui, no Concretamente Desenvolvimento de Engenheiros. Hoje a gente vai falar sobre, responder uma dúvida aqui de um seguidor do Alan. Obrigada pela sua dúvida, Alan, que pode ser uma dúvida de muitos de vocês. Eu tive essa dúvida também quando eu me formei, tá? Então ele me pergunta assim, ó, na sua opinião, vale a pena um recém-informado abrir uma empresa com outros colegas sem clientes e recursos? Antes de responder essa pergunta, claro, fazer meu convite. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações. Se você já é inscrito, meu, muito obrigada. Só vou pedir para você dar uma revisada aí nas notificações e colocar para ativar todas as notificações. Assim você fica sabendo toda vez que tem live, que tem vídeo novo no canal, que eu posto alguma coisa na comunidade, enfim. Por aqui a gente fala sobre, temos conteúdos e falamos sobre desenvolvimento pessoal e profissional de engenheiros e também educação e engenharia. E também, né, te convido, se você tem Instagram, te convido a me conhecer por lá também. Meu perfil é o arroba mariana.burato, onde eu compartilho um pouco do meu dia a dia pessoal e profissional junto com vocês. Certo? Então vamos lá responder essa pergunta que é muito pertinente, como eu disse para vocês também, passei por isso, né? Então vale a pena um recém-formado abrir uma empresa com outros colegas sem clientes e recursos? Primeira coisa, a gente abre empresa para solucionar problemas de outras pessoas. Geralmente a gente abre uma empresa, a gente não tem clientes, né? Então se a gente esperar para ter clientes para abrir a nossa empresa, talvez demore um pouco, né? Então, abrindo a empresa, isso é mais do que um chacoalhão aí para a gente correr atrás e fazer as coisas acontecerem, tá? Agora, com outros colegas, com outros colegas sem clientes e recursos sem clientes, então já respondi, com outros colegas. Muito cuidado com os colegas, né? Aquela máxima, amigos, amigos, negócios à parte é muito válida, né? Ter uma sociedade, gente, é como um casamento, a gente não casa com qualquer pessoa, né? Então a gente demora, vê ali se as ideias do outro, da outra pessoa casam com as nossas, né? Se existe uma certa complementação. Então muito cuidado na escolha dos sócios aí, porque senão pode ter um... Vocês podem ter algum tipo de problema aí, principalmente problema de relacionamento, né? Então pensar longo prazo, enfim. Vale a pena abrir com colegas? Claro que vale, só presta atenção nisso. Sem recursos, vale a pena sem clientes e sem recursos? Gente, sem recurso não dá para abrir empresa, porque a gente precisa de um recurso mínimo, né? Para a abertura da empresa em si, então a abertura lá com todas as suas custas de CNPJ, contador, junto dessa parte burocrática, digamos assim, tá? E também a gente precisa de recursos para operar, né? Essa empresa para a operação dela mesmo, né? Então, para a operação e também, claro, tem os custos mensais, fixos, enfim, que a gente precisa pensar. Então, sem recurso nenhum, zero, zero. Consigo abrir? Formalizar? Não. Talvez você consiga lá e trabalhar como autônomo, enfim. Agora, formalizar a sua empresa sem recurso, com certeza, sem recursos, fica muito mais difícil, tá? Eu não vejo possibilidade. Se vale a pena, né? E aí, por último, respondendo a sua opinião, vale a pena? Lógico que vale, né? Porque é uma experiência. O que você pode levar dessa experiência, e gente, eu sou a rainha das experiências, né? Eu acho que tudo sempre vale a pena, tá? Tudo que a gente faz sempre vale a pena, então vale a pena pela experiência. Vale a pena pelo aprendizado, tá certo? Você vai colocar outros aprendizados que não os aprendizados técnicos, né? Aprendizado de negócio, aprendizado de comportamento, né? Relacional, enfim, aprendizado junto com o cliente. Então, vale super a pena. Aí você pode chegar na conclusão de olhar e falar assim, Meu, isso aqui não é pra mim, nossa, como eu gosto disso, não me vejo fazendo outra coisa, certo? Então, acredito que a pergunta aqui tá respondida. Ah, eu gostaria de agradecer mais uma vez. E, gente, se ficou alguma dúvida, aí coloquem aqui nos comentários, fiquem à vontade. Às vezes eu demoro um pouquinho pra responder, tá? Mas eu vejo todos. Eu sempre vejo os comentários de vocês, mas às vezes eu demoro um pouquinho pra responder, tá bom? Mas vocês são sempre, todos os comentários são sempre muito bem-vindos, são sempre muito queridos, certo? Se você chegou até o fim, não se inscreveu no canal, se inscreve, gente. Ativa a notificação ali, se você já é inscrito mais uma vez, meu, muito obrigada. Tá certo? Pessoal, vou ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a gente se vê em breve. Até mais, tchau, tchau. Tchau. Tchau.